O que é o Departamento de Controlo de Qualidade do Hospital Nacional? Condição de acordo, mas bem, se não é peso, mas aqui. Enquanto o seu total inam de partos, lá em reina ainda, mas lá convida. O que é o seu total inam de partos, o bebê. O bebê que mora em reina ainda, não quer mais. Significa que o bebê não vai apresentar o bebê. O bebê que mora em reina ainda, não quer mais. O bebê que mora em reina ainda, não quer mais. Resilância ou de Controla Routina Bahia Centro Saúde Comunitário na BEMAC-PESEC. Fizene Babu, Jacinto Fouca, GEMEN.